De Teu cuidado terno, me cerca Salvador Porque se Tu ao longe estás, eu fico sem vigor Ao pé de Ti preciso, meu Deus, meu Pai, viver E Tua forte mão senti, a minha mão sustei Tu és o meu amparo, meu guia e protetor A graça e a paz residem em Ti Em Ti reside o amor No auge da aventura ou das tribulações Teu santo nome, bem-te-lei Ó luz dos corações Sem Ti, Jesus, benigno De que me serve andar? Em chão florido ou sobre mim O belo sol brilhar Sem Ti é sempre noite Senhor é afrontar Em frágil nau ou num bateu Em capelado mal Só Tu da morte, as sombras Poder tens de afastar E as portas da mansão feliz Abrir de par em par A Ti naquele dia No dia sem igual Com os remidos cantarei O vil no triunfar O vil no triunfar O vil no triunfar